7.6, 7.8 8.6, 7.8 9.6, 7.8 Deve ser o mel que mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou No amor eu tenho um dom e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem, eu dou Do amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood Elas dizem que sou galinha, que eu ando fora da linha Que a minha praia é a gandaia Que eu tenho cara de safado e mulherengo assanhado Viciado num rabo de saia Depois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho e é claro que eu dou Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu harem Deve ser o mel que mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem, eu dou Do amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem, eu dou No amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood O Robin Hood da paixão O Robin Hood da paixão É o primão Obrigado.